12 horas e 14 minutos, a gente vai voltar agora com o Bruno Fonseca, ele saiu ainda pouco lá do Cidade de Deus, onde ele estava fazendo a denúncia da comunidade, foi lá para o Canaranas e vai trazer para a gente uma ronda policial do programa, que um corpo foi encontrado carbonizado lá no Canaranas e ele vai entrar agora ao vivo conosco, ainda lá na Zona Norte, e ele vai entrar agora ao vivo conosco contando essa história para a gente. Bruno, o que foi que aconteceu aí, Bruno? Já tem algumas informações da polícia? Olá, Márcia, bom dia novamente a você que nos assiste, bom dia a você de casa, olha só que fim de semana intenso aí, né, Márcia? Nós falamos ao vivo aqui da Rua B, no Canaranas, na Cidade Nova, aqui nesse terreno baldio, Márcia, onde foi encontrado um corpo carbonizado. De acordo com a perícia criminal, o corpo é de um sexo feminino e o corpo, Márcia, dessa mulher possivelmente aí foi carbonizado na madrugada desta segunda-feira. Ele está ainda aí nesse terreno baldio, o Instituto Médico Legal acabou de chegar, os policiais do Sexto DIP receberam a informação que este corpo estaria aqui. Nós vamos conversar agora com o Vinícius de Mello, plantonista aqui do Sexto DIP. Doutor, muito bom dia, aliás, boa tarde, já passou do meio-dia, vocês receberam informações aí que esse corpo possivelmente, possivelmente aí recebeu, aliás, foi carbonizado na madrugada de hoje, né? Correto. Vamos subir aqui que eu acho que o carro vai subir aqui, a gente está ao vivo, o meu diretor aqui, bom dia, vamos lá. Primeiro lugar, boa tarde a toda a comunidade. Nós recebemos a informação, através do gigante, de que havia um corpo carbonizado aqui neste perímetro. Imediatamente, a equipe do Sexto DIP se dirigiu ao local, juntamente com a equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Sequestro, né? Para resguardar o local de crime, para que a perícia pudesse fazer as constatações necessárias, né? Para a futura instauração de procedimento na Delegacia Especializada. Ainda há pouco, uma pessoa veio aqui e estava falando aqui com a perita e possivelmente constatou aí que o corpo seria de um homem, de um primo dele, mas já está fora de cogitação porque é do sexo feminino, né, doutor? Ok, eu estive lá, juntamente com a perita, né, estivemos lá próximo ao corpo, né, e preliminarmente trata-se de um corpo do sexo feminino, ele está com as mãos amarradas para trás e está amordaçado, né, com a evidência, assim, de que trata-se de execução. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações, doutor. Olha só, olha só, a gente está, não vai mostrar, obviamente, o corpo porque está totalmente carbonizado. Essa área aqui, onde a gente está mostrando aí agora, o nosso cinegrafista Anderson Tavares está mostrando, foi nessa área aí que o corpo foi encontrado. A gente pode ver ainda sinais aí, né, da carbonização, como eles descobriram que é do sexo feminino, foi chegando próximo aí e constataram que o corpo carbonizado é do sexo feminino. Nesse momento, a perícia continua aqui no local, os policiais do sexto DIP estão aqui também, o Instituto Médico Legal já chegou para fazer a remoção do corpo e a especializada em homicídios e sequestros, com certeza deve aí estar na investigação, vai estar na investigação para chegar aí na autoria desse crime que já chocou, já chocou a população. Muitos curiosos estão aqui, o corpo ainda está aqui, mas já já vai ser levado aí pelo Instituto Médico Legal. Mais uma vez, a especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso e chegar na autoria aí desse crime bárbaro que aconteceu aqui no Canaranas, na Rua B. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Mais uma vez a gente vê aí uma situação de execução, infelizmente uma mulher, o delegado plantonista, que é quem está atendendo a ocorrência, vai fazer o acompanhamento ali das primeiras informações da perícia, para poder retirar esse corpo e colocar dentro do carro do IML. O diretor está me informando aqui a partir já de notícias que o Bruno Fonseca está levando para ele ao vivo. O corpo está nessa área ainda, mas claro, obviamente, nós não vamos mostrar por causa do horário. E a gente vai acompanhar toda a investigação desse caso para tentar identificar, primeiramente, quem é essa mulher? Segundo, no que ela se envolveu para poder ter sido executada dessa forma? Não se sabe se ela foi queimada, se ainda estava viva ou se não estava, ou se tatearam fogo no corpo dela para poder despistar e demorar na identificação? Não se sabe ainda, mas o IML, nesse momento, o IML vai fazer, vai recolher o corpo, a gente vai cortar a imagem nesse momento, porque o IML vai recolher o corpo e a gente não vai mostrar essa imagem sem embaçar, sem descrição para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Mais uma vez, a gente aumenta a estatística de mulheres envolvidas na criminalidade. Esse é o fato. É isso que a gente traz agora para você que está acompanhando o programa da comunidade, as mulheres envolvidas na criminalidade. Porque uma mulher ser carbonizada, com as mãos amarradas para trás, a perícia vai avaliar para ver se ela levou algum tiro, se ela já estava morta quando ela foi carbonizada. Ou seja, tudo isso vai ser levantado e, principalmente, a gente vai acompanhar a Junta Delegacia de Homicídios e Sequestros para saber se é um caso de homicídio, se foi um caso de latrocínio, de repente roubo seguido de morte, mas o delegado já disse no primeiro momento que se trata mesmo de uma execução. E a gente vai acompanhar a Junta Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para saber, primeiro, quem é essa mulher e os motivos, e segundo, os motivos da morte dela. 12 horas e 19 minutos, vai já virar o relógio. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com a nossa ronda policial do programa da comunidade, traz informações da Zona Norte, já trouxemos informações aqui do fim de semana com o Alisson Motto, o Bruno Fonseca já trouxe informações antes de entrar ao vivo lá no Cidade de Deus, fazendo a ronda policial antes de fazer as entradas dele aqui ao vivo com você, que está aí do outro lado. E agora a gente vai trazer para você mais um destaque de polícia, mais um detalhe de polícia. A polícia prendeu bandidos em flagrante na tentativa de assaltar uma fábrica na cidade, lá na Zona Sul de Parintins. Quem traz os detalhes para a gente e outras informações, aqui na tela do programa da comunidade, é o Tadeu de Souza, e é com ele que a gente vai agora direto para os estúdios do Agora Parintins, Tadeu de Souza. Alô, Márcia, alô, amigos do programa da comunidade, os destaques de Parintins são de polícia. O movimento policial foi intenso no final de semana. Estes três aqui foram presos dentro de uma malharia. Eles arrombaram e foram, acabaram presos em flagrante dentro de uma malharia aqui na Zona Leste da cidade de Parintins. Os dois são maiores de idade e o outro é o menor que tem apenas 15 anos e já está no mundo do crime. Na tela do Agora. Uma guarnição da Polícia Militar ao comando do Sargento Robson Maciel prendeu neste final de semana dois homens e um menor de idade. Eles são acusados de furto qualificado. Foram presos dentro de uma malharia na Rua Genibente, no bairro Itaúna 2, Zona Leste da cidade. Os dois acusados maiores de idade são Alisson Silva e Silva, 18 anos, e Diego Costa dos Santos, 19 anos. O menor tem 15 anos de idade. Márcia, outro destaque de polícia é com relação a este cidadão aqui, o Adriano Feijó. Ele tem 33 anos, ele integra uma quadrilha que começou a ser desarticulada aqui na região, especializada no roubo de gado e também especializada no roubo de embarcações, pequeno, médio e grande porte. A polícia, o serviço de inteligência da Polícia Militar já está desarticulando essa quadrilha que age em toda a calha do Baixo Amazonas e vende para receptadores aí de Manaus, de Manaus e de Itacoatiara. Vende gado roubado, motor roubado, tudo aí para Manaus e para Itacoatiara. A reportagem está na tela do agora. Uma operação bem-sucedida do Serviço de Inteligência da Polícia Militar em Paritins prendeu uma Adriano Feijó da Silva, 33 anos, acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubo de gado e de embarcações aqui na região do Baixo Amazonas. A prisão aconteceu na zona rural. A polícia agiu quando Adriano e mais um comparsa se preparavam para roubar mais uma lancha no porto de uma comunidade rural conhecida como Paraná do Espírito Santo. Em poder dos mesmos, a polícia encontrou dois motores, um de 125 HP e o outro de 90. Adriano será ouvido agora e enviado para a unidade prisional de Paritins logo mais à tarde. E para fechar as informações da ilha, ontem nós tivemos aqui a décima Marcha para Jesus. Mais de 20 mil pessoas, evangélicos de várias denominações, estiveram participando da Marcha para Jesus, que pela primeira vez contou com a presença de um governador do Estado. O governador interino Davi Almeida esteve em Paritins, acompanhado do deputado estadual Samar Reis, que é parintinense, que é o líder do governo na Assembleia do Estado, ele é do PR, e de mais três deputados e dois pastores evangélicos aí de Manaus. A Marcha terminou por volta das 21 horas, no Bumódromo, com o show do cantor André Varadão. Nós vamos mostrar isso, os detalhes da Marcha, logo mais no Jornal em Tempo. No estúdio da TV em Tempo em Paritins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, por sempre deixar a gente com as informações de Paritins. E daqui a pouquinho, depois que acabar o programa, segue com o Agora Paritins, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não muda de canal não, você que está em Paritins, continua ligado com o canal da TV em Tempo em Paritins, que o sinal é no canal 22, e acompanha o Agora Paritins, que é daqui a pouquinho, depois do nosso Agora. 12 horas e 24 minutos. Durante a madrugada, três bandidos tentaram arrombar um caixa eletrônico que fica dentro da sede da Secretaria Municipal de Finanças, na CEMEF. A polícia conseguiu chegar na hora em que eles estavam tentando assaltar. Eles fugiram. Não? Então tá bom. A gente vai para o intervalo rapidinho, gente. Vou ali. Vou bem ali rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Daqui a pouco a gente está de volta. Vai para o intervalo.